Está no ar o do Vale Notícias, muita informação, jornalismo jovem, dependente e com a cara do interior paulista. É isso mesmo, começa agora o do Vale Notícias com informações de Avaré, Botucatu e toda a região pra você. Mas antes, baixe o aplicativo Nova Serrana Play pra conferir a nossa grade completa. São mais de 30 programas originais, uma grade com 100 programas em parceria com a TV Brasil. Muito especial pra você, na palma da sua mão. Baixe agora, disponível pra iOS e Android. É isso aí, então vamos começar diretamente de Botucatu, aniversário de 169 anos dessa cidade tão querida. Acompanhamos todos os desfiles, foi muito especial. Eu trago todas essas informações pra você. 169 anos de Botucatu. A cidade dos bons ares realizou no último domingo o ato cívico comemorativo em frente à prefeitura, que contou com a presença de secretários, vereadores e a população botucatuense. O prefeito Pardini, em seu discurso, citou as dificuldades enfrentadas em sua gestão e o forte apoio dos munícipes. A principal qualidade dessa cidade é a população. Eu amo vocês, obrigado por tudo, esse é o meu discurso. Prefeito, 169 anos de Botucatu, em seu discurso emocionante, o senhor citou diversos desafios, né? O que tá passando na cabeça agora, o que tá passando nesse momento tão importante pra cidade? É, passa um filme, né? Esses oito anos foram oito anos muito desafiadores. E a gente olha pra frente e também sabe que tem muita coisa pra ser construída, tem muita coisa pra ser melhorada na cidade, na nossa cidade, né? A cidade de Botucatu é uma cidade vibrante, uma cidade que tem se transformado ano a ano, uma cidade de um povo unido, né? Foi considerada a cidade mais solidária do país depois daquela tragédia de fevereiro de 2020, que foram as chuvas que destruíram o município. É uma cidade que eu tenho honra, tenho muito orgulho de governar. O senhor citou os desafios também relacionado à pandemia, agora relacionado à Dengue. Botucatu tem um forte, vamos dizer, fama positiva sobre o enfrentamento dessas crises. Como que você vê essas situações? É uma luta, né? Os administradores agora têm que se preparar pra essas mudanças climáticas, pra essas epidemias. Me parece que vai ser a tônica, não quero ser pessimista aqui, mas me parece que isso vai acontecer cada vez com mais frequência. E a gente tem que estar preparado pra enfrentar essas dificuldades, né? Com muito trabalho, com honestidade, aplicando cada centavo de recurso público de maneira adequada. É isso que os administradores públicos têm que fazer. Pra finalizar, qual o recado que o senhor deixe pra TV Nova Serrana, para os munícipes que acompanham aqui o nosso trabalho e, é claro, a cidade de Botucatu? A minha gratidão, meu agradecimento a cada um dos 150 mil habitantes, que, mesmo nas divergências, me respeitaram, foram muito educados sempre, nobres. Falar que é essa força da população de Botucatu que me dá força pra poder enfrentar as dificuldades. Então, falar que eu amo vocês. Secretária, 169 anos de Botucatu, em seu discurso, o prefeito agradeceu a pasta de turismo por fomentar ainda mais essa cidade maravilhosa. Como a senhora vê isso? Dando parabéns pra cidade. A gente fica muito feliz, né? Botucatu, de fato, nesses 169 anos, evoluiu em diversas áreas. E a gente fica muito feliz de dizer que o ano passado foi o ano em que nós mais arrecadamos com o ISS do turismo. Ou seja, de fato, nós duplicamos o faturamento de 2019, do período antes da pandemia, pra cá, né? Então, isso é sinal de novos negócios, é sinal de novos posicionamentos e que as pessoas, de fato, estão reconhecendo o Botucatu pelo seu valor de turismo cultural, natural, de negócios, de estudos técnicos e científicos e principalmente um turismo de natureza. Todo ano, eu acho que é um dos melhores momentos que nós temos na cidade de Botucatu. Como foi dito aqui, Botucatu é uma cidade abençoada por Deus. É uma cidade que tem bons governantes, aprovada pela população. É uma cidade que vem prosperando e crescendo muito. Então, eu acho que Botucatu é tudo. É uma das melhores cidades do estado de São Paulo pra se viver, se mudar. A gente tá acompanhando aqui, muitas pessoas estão vindo pra cidade devido à qualidade de vida. E Botucatu é isso, recebe as pessoas com amor, com carinho e parabenizar a nossa população. População por quê? Nas horas difíceis, ela é solidária, é humana. Então, Botucatu é tudo de bom. Só temos que parabenizar Botucatu e pedir que Deus abençoe cada vez mais. Olha, a gente tá muito feliz. Porque a nossa cidade realmente é uma cidade cultural, artística, né? Então, a gente se sente muito realizado por estarmos contribuindo com aquele que é a nossa pequena fatia dentro desse processo todo, dessa colcha de retalhos que cada um de nós soma um pouquinho. É um motivo de muita alegria pra nós termos sido lembrados pelo prefeito e que a gente possa continuar assim, que esse é um cartão muito de visita da nossa cidade. Secretária, e nessa comemoração, desde quinta-feira, evento que não para mais, é isso? Sim, nós começamos na quinta, apresentando as nossas três orquestras pra cidade. Então, a Sinfônica, a Jovem e a Filarmônica. Ontem, nós tivemos um palco exclusivamente pros artistas locais e hoje ainda seguimos com essa celebração até as 22 horas. E após a cerimônia, a nossa equipe também acompanhou o lindo desfile realizado na Rua Amando de Barros. Botucatu, a cidade dos bons ares, completa 169 anos. Uma cidade que é muito mais do que ruas e prédios. É um lar, é história, é cultura. Hoje, celebramos os 169 anos desta cidade incrível que tanto amamos. Nestas ruas, respiramos os sonhos de gerações passadas e presentes. Cada esquina conta uma história, cada prédio guarda memórias. É uma cidade que pulsa a vida, que acolhe e inspira. Nos seus eventos, nas suas festas, vemos a alma vibrante dessa cidade. Aqui, a cultura floresce em cada canto. E acima de tudo, é o espírito da comunidade que faz esta cidade verdadeiramente especial. Em tempos de necessidade, é aqui que encontramos apoio, solidariedade e amor. Juntos, afinal, somos mais fortes neste dia tão significativo. A TV Nova Serrana, a TV de Botucatu, deseja que a cidade continue a crescer e inspirar por muitos e muitos anos. Botucatu, feliz aniversário. E continue contando com a TV Nova Serrana. Parabéns, prefeito Pardina, excelente discurso. Todos os secretários presentes, população muito feliz. Chuvinha, né? Mas a população não saiu de lá. Até nosso cinegrafista, Thiago César, fez alguma comparação em alguma cidade. Tudo sim, estava muito animado. E um frio, uma chuva, o pessoal realmente prestigiando aqui. Botucatu, parabéns. Continue contando com a TV Nova Serrana. Parabéns, Botucatu. E ainda, Botucatu, Botucatu irá promover aí a Corrida 169 Anos Luz. E você confere agora essa matéria com o nosso repórter Thiago Ferraz. Botucatu está se tornando uma das cidades mais reconhecidas da região pelas iniciativas esportivas. E ainda, em comemoração pelo aniversário da cidade, acontecerá neste domingo, dia 21, a Corrida 169 Anos Luz. O secretário de Esportes, Geraldo Silveira, recebeu a nossa equipe e destacou mais informações sobre este grande evento. É isso, Thiago. Realmente, nós temos no domingo, dia 21, às 8 horas da manhã, a Corrida 169 Anos Luz. Essa corrida, há alguns anos, era realizada na parte noturna. Mas os próprios corredores solicitaram que fosse no domingo de manhã. E é um sucesso. Inscrições encerradas. Todas as inscrições foram feitas. Então, no domingo, a gente tem um grande evento aqui na praça com o pessoal da região, o pessoal da nossa cidade, para comemorar mais um aniversário da nossa cidade. E vi também que a estrutura já está toda montada, né? Vai ter uma equipe preparada para receber, balcão de informações, água. Tudo certinho para que esse evento corra super bem. Tudo certinho. Esse evento é uma corrida tradicional, toda a estrutura montada. O pessoal da COBE, que é a Associação dos Corredores de Botucatu, que em parceria com a gente, realiza essa prova. Se Deus quiser, vai ser mais um sucesso, mais um ano de sucesso. Botucatu sendo referência no esporte. E também fiquem sabendo que Botucatu foi escolhida para sediar os Jogos Regionais. Conta para a gente um pouco sobre essa participação neste evento, que demarca a história para a nossa cidade. Sim, Jogos Regionais, mais uma vez. Nós fizemos em 2019 em nossa cidade. Voltamos a sediar esse ano, né? Então, em julho, de 3 a 3 de julho, cerca de 50 cidades da terceira região esportiva que pertence à nossa região estarão em nossa cidade, disputando 24 modalidades. E nesse momento, a gente está todo o vapor preparando as praças, pintando, dando as manutenções necessárias para que, mais uma vez, a gente realize um grande Jogos Regionais. O percurso tem a largada e chegada na Avenida Dom Lúcio, em frente à Pinacoteca, com início previsto para 7h55 da manhã, de forma escalonada. A TV Nova Serrana parabeniza a Secretaria de Esportes pela iniciativa e uma boa corrida para todos os participantes. É isso aí. Muito obrigado, Secretário de Esporte e toda a cidade de Botucatu, apoiando o trabalho da TV Nova Serrana, apoiando também a castração pessoal. Andressa Muzoni conversou com os responsáveis pela castração lá na cidade de Botucatu. Anote na agenda, ligue no telefone, agende, tá, pessoal? Castração é cuidado, castração é amor com o seu pet. Confia. A Prefeitura Municipal de Botucatu estará promovendo o 18º Mutirão de Castração de Cães. Estamos aqui em Botucatu. Botucatu irá realizar castração animal nos dias 20 e 21 de abril. Isabel, conta para a gente. Estão abertas essas inscrições para agendamento? Oi, boa tarde. Ainda estão abertas, ainda temos vagas, pouquíssimas vagas para fêmeas, né? Cães fêmeas. E temos bastante vaga ainda para macho. E esses agendamentos, eles podem ser feitos ainda até amanhã ou meio-dia. E quais animais podem ser castrados? Então, no caso, cães, machos e fêmeas, a partir de 5 meses e até 7 anos de idade. Eles têm que estar bem de saúde. As cadelas não podem estar nem no cio, nem amamentando. E os machos também estarem bem de saúde. Não podem ter tomado vacina recentemente e nem vermífago. E o agendamento é por ordem de chegada? Como vocês estão realizando esse agendamento aqui em Botucatu? Então, o agendamento deve ser feito com a gente. Nós temos três canais para esses agendamentos, que é via WhatsApp, que é só mensagem, né? Que o telefone é o 14981771581. Temos também um fixo, o 1438114932. ou na aba do canil, no site da prefeitura. Então, aí a pessoa vai agendar com a gente e aí a gente informa as datas e horários que a gente tem disponível. No caso, para fêmeas, a gente agenda na parte da manhã e machos na parte da tarde. Bom, acho que o preparo para cirurgia, né? Então, a questão do jejum, a gente informa isso durante o agendamento, de manter esses animais 8 horas em jejum. Então, para os animais que estão agendados de manhã, então, entre as 8 e as 10 horas, alimentar esse animal no dia anterior à cirurgia, entre ele 10 horas da noite e meia-noite, para ele totalizar essas 8 horas. E os animais que vão ser castrados no período da tarde, entre meio-dia e meio, duas e meia, devem se alimentar no dia da cirurgia, entre 5 e 6 horas da manhã. É importante respeitar esse horário de 8 horas para o animal não ter nenhuma complicação durante a cirurgia, né? Uma queda de pressão ou de glicemia. Então, assim, é o principal fator que a gente tem que levar em consideração para poder castrar esse animal. Ele tem que estar em jejum de 8 horas. Mais do que 8 horas, a gente não castra o animal, porque tem muito mais risco. Você que agendou o seu animal, por favor, não falte, porque a nossa equipe se dedica bastante para organizar o mutirão. São mais de 30 animais agendados por horário, feitos um a um. A gente se dedica para isso. Então, se você fez o agendamento, por favor, não falte. Chegue no horário, que tudo ocorre da melhor forma possível. E essa castração vai ser realizada onde, aqui em Botucatu, Isabel? Então, a castração vai estar sendo realizada agora neste final de semana, na Praça da Juventude, ao lado do tiro de guerra, na entrada da Coab 1. Para facilitar um pouquinho mais, é na parte de cima do canil municipal. A castração também é uma prova de amor e cuidado com a saúde do seu pet. É isso aí, a cidade de Botucatu fazendo a diferença, valorizando nossos amigos feitos, né, Andressa? Com certeza, a Botucatu está aí abrindo os braços para todos os animais da cidade. Saindo um pouquinho de Botucatu, vamos para a Varé, no último final de semana, esse final de semana foi especial, né? Muito especial, uma parceria aí com a Secretaria de Cultura de Avaré, é isso mesmo, Caio? Isso, junto com a Lei Paulo Gustavo, a lei que incentiva a cultura, incentiva a produção audiovisual, e nada melhor do que falar de produção audiovisual, como um time gabaritado, né, para dar toda uma imersão, um workshop muito especial que aconteceu lá no Instituto Federal, eu e Andressa Muzon estivemos presentes, né? Estivemos presentes, nossa apresentação aí sobre roteiro, e olha, parabéns a todo mundo que participou também. Muito obrigado, você confere a matéria agora. Uma imersão no mundo do audiovisual, da ideia à tela. Foi esse o nome da capacitação gratuita que produtores audiovisuais, em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura de Avaré, realizaram no último sábado. O curso faz parte do projeto de formação da Lei Paulo Gustavo do ano de 2023, e aconteceu no auditório do Instituto Federal de São Paulo. É isso mesmo, mais uma conquista da Secretaria Municipal de Cultura, que no ano passado já trabalhou a Lei Paulo Gustavo, nós fizemos várias oitivas, tivemos um evento muito especial no final do ano, junto com a parceria da Rádio Avaré, do qual nós fizemos um Natal belíssimo aqui na Estância Turística de Avaré. E hoje, mais um passo da Paulo Gustavo, que é essa capacitação. A gente sabe que a Lei Paulo Gustavo deixa muito claro a importância a fomentar a cultura, a levar conhecimento para a economia criativa. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Hoje é uma imersão mesmo. Ou seja, as pessoas que estão aqui hoje, que detalhe, mais de 100 inscritos, vão estar saindo daqui levando para casa um pouco mais do conhecimento do audiovisual para ser colocado em prática no seu trabalho criativo. O pessoal hoje pode ter uma noção de como é fazer uma pós-produção de um material audiovisual. A gente pegou desde o roteiro, os vídeos, os áudios, e mostramos como funciona o processo de edição desse material. foi bem legal, a galera curtiu bastante, foi bem proveitoso. Dentro disso tudo foi muito interessante porque, além de cada um ter o seu módulo ali, explicando também suas experiências e seu conhecimento profissional, cada um agregou com a sua visão em cada parte. Mesmo na edição, finalizando o módulo ali, onde no caso você vai passar por cima, você vai entender para você ter uma noção de como funciona, teve até um pessoal que contou suas experiências, como é perceptível a importância que tem em uma edição, como isso muda na hora de você finalizar o projeto. Hoje o pessoal aprendeu sobre a parte de prática da produção, como é que eles colocam a execução de um projeto audiovisual, a iluminação, todo o processo de criação da captação de áudio, trouxemos a experiência também para aqueles que estão começando, que vão utilizar de repente um equipamento como celular, que lança a mão de coisas que estão no dia a dia. E o Bubu também trouxe toda a experiência, a bagagem que ele tem na produção de vídeos institucionais. Eu acho que hoje foi realmente um dia muito proveitoso, a nossa ideia que realmente foi trazer um conteúdo de qualidade para ser aplicado independentemente de qual seja a sua finalidade. Aqui nós tínhamos hoje estudantes, profissionais liberais que não têm a ver com o audiovisual, mas se interessaram em ter essa informação desse conteúdo para qualquer momento ser aplicado, porque hoje o audiovisual ele é tudo, ele está na nossa mão, então eu acho que quanto mais informação, mais conteúdo você tenha, mais proveito você vai tirar do seu equipamento, seja ele profissional ou não. Ah, foi bem legal, a Dovale TV abriu esse evento, eu junto com Andressa Muzoni falamos sobre roteiro, a importância de um roteiro bem construído e é claro, como tirar a ideia do papel, como fazer aquela ideia simples virar uma produção audiovisual de qualidade, então muito obrigado pessoal que participou, foi bem legal e que venham mais valorizando sempre a produção audiovisual aqui do interior de São Paulo. Incrível, muita informação abre a mente da gente para a gente prestar atenção quando a gente vai editar, tanto como ele disse para a Rob ou profissionalmente, agregou muito hoje no meu dia e no que eu preciso fazer. Para nós que não somos da área, por exemplo, eu sou artesã, mas para usar no meu trabalho acho que tem muita coisa que eu vou aproveitar e no dia a dia como a Sandra disse, a gente aproveita bem quando vai fazer algum vídeo, vai fazer algum trabalho, mesmo foto, é muito interessante, deveria fazer mais vezes. Eu adorei, as palestras estão muito ricas e eu aprendi muito conhecimento técnico, mas também os meninos trouxeram muito conhecimento de mundo que agregou bastante na minha bagagem. A Dovali TV e a TV Nova Serrana parabenizam a Secretaria de Cultura e de forma especial os produtores envolvidos por expandirem e valorizarem a cultura de Avaré e também de toda a nossa região. Muito obrigado você que esteve presente, muito obrigado que você mandou aquele like nas redes sociais, já tem um convite aí vindo aí para uma segunda edição, viu Andressa? Ah, eu topo, Caio topa, vambora nessa, hein gente? Isso aí, muito obrigado e bem-vindo Rodrigo Gonzaga. Bem-vindo Rodrigo. Oi Caio, oi Andressa. No programa de hoje nós vamos continuar falando de um assunto que não temos como fugir dele. Desde que começou esse governo a gente fala sobre as crises que acontecem entre o presidente da Câmara e o Palácio do Planalto. Arthur Lira prepara um pacote de vingança contra o Palácio do Planalto. A medida vem principalmente após a demissão de Wilson César de Lira, o ex-superintendente do INCRA em Alagoas. O ministro do Desenvolvimento Agrário na última semana saiu na publicação do Diário Oficial da União a exoneração do cargo de Wilson Lira, parente ali de Arthur Lira que tinha cargos junto ao governo no segundo escalão lá no estado de Alagoas. Isso irritou muito Lira. E por que que isso vem acontecendo? A relação entre o presidente da Câmara e o ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha não estão nada bem. E os dois vêm trocando farpas via redes sociais. Exatamente isso. E em defesa do ministro das Relações Institucionais o presidente Lula disse que nunca teve alguém tão leal e tão perfeito quanto o ministro Alexandre Padilha. Nessa observação Lula deixa muito claro que não pretende por enquanto trocar o ministro de Relações Institucionais. As relações entre Planalto e Câmara dos Deputados estão ocorrendo via Rui Costa que é o ministro da Casa Civil. Lula escalou Rui Costa para ser o protagonista nessa relação diretamente ali com Arthur Lira. E por que que o Lira anda tão irritado assim? Porque faltam apenas oito meses para o fim da sua presidência junto à Câmara dos Deputados. O que o Arthur Lira não quer é que quando ele deixar a presidência ele seja apenas mais um entre os 513 deputados. Lira quer se manter influente dentro do poder político porque com esse armístico Lira tende a conseguir não só negociações mas trazer para si grandes benefícios. Lira que sonha aí em ser senador pelo estado de Alagoas então por uma briga lá no estado de Alagoas que envolve Renan Calheiros e a briga da família Lira resulta em todos nós que estamos aqui embaixo. Até porque um pacote de maldade vamos assim denominar que seja aprovado pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal pode impactar diariamente aqui em nós porque esse momento se tem uma coisa que o poder executivo não precisa para movimentar a economia são de pacotes que elevem gastos não é mesmo? Como que podemos elevar gastos em um momento em que a economia não anda bem não é mesmo? E outra coisa tudo isso tendem a acabar aí com a proposta do ministro da fazenda Fernando Haddad que é manter o equilíbrio das contas públicas é fazer com que as receitas e despesas sejam zeradas em 2025 porque essa meta foi para 2024 já se está verificando que não será possível porque houve uma queda na arrecadação tributária e também está tendo aí uma retração na atividade que envolve a agricultura que é a pioneira dentro do produto interno bruto brasileiro na produção aí e na venda de commodities então isso tende a afetar a arrecadação brasileira até dezembro de 2024 e o governo busca ter esse equilíbrio para garantir que investimentos estrangeiros venham para o país para que o empresário brasileiro consiga apostar no crescimento da economia e consiga com que o dever de casa seja feito que é um modo que também ajuste aí os brasileiros como um todo como um controle inflacionário que é dinheiro na mão do povo é dinheiro para investimento tem dinheiro para gastar se tem dinheiro para gastar o empresário tem dinheiro para investir né a economia ela tem esse movimento e qualquer movimento brusco de Arthur Lira dentro desses oito meses tem que se tomar muito cuidado porque o movimento contrário pode trazer aí resultados drásticos na economia né e também trazer um desequilíbrio na harmonia da relação entre os três poderes né os três poderes não precisam andar de mãos dadas mas as relações institucionais devem ser mantidas e tem que prevalecer os poderes eles são sim independentes entre si mas eles precisam se autorrespeitar o congresso nacional anda totalmente irritado com o que o supremo tribunal federal vem fazendo como forma de retaliação estão querendo criar projetos de emenda à constituição que visem aí de um modo a fazer com que o STF siga outros rumos um exemplo disso é agora com a aprovação em primeiro turno do projeto que visa a criminalizar qualquer quantidade de porte de droga né isso já é uma retaliação porque essa é uma pauta em julgamento dentro do supremo tribunal federal dentro de uma ação que visa a descriminalização do porte de drogas né onde o supremo quer quantificar o quanto isso será considerado tráfico e o quanto isso será considerado para uso próprio então o congresso já vem dando uma resposta as medidas a decisões né vamos falar sobre medidas mas sim decisões que o supremo tribunal federal vem aí julgando e o que mais vale ressaltar aí sobre essa relação do Arthur Lira junto ali com o palácio do planalto primeiro o presidente Lula tem que chamar o presidente da câmara sentar e conversar eles precisam conversar precisam se entender precisam pelo menos manter aí uma relação republicana e não ficar fazendo fofoca via mídias sociais isso não é atitude de quem governa um país e muito menos de quem preside uma casa legislativa que representa todos os brasileiros dentro disso eles tem que conversar dialogar e outra todos tem que estar dispostos a falar sobre Brasil é sobre Brasil e menos poder porque quem sofre aqui no final somos nós eleitores somos nós cidadãos quando a economia não vai bem somos nós que sentimos no bolso os políticos tem o deles todo mês garantido e você você tem aí a sua cesta básica todo mês garantido você tem todas as necessidades da sua casa sendo garantida não não tem porque o que as decisões que eles tomam lá influem aqui diretamente sobre nós só que nós temos uma grande novidade que é o retorno de Eduardo Cunha transitando dentro da Câmara dos Deputados Cunha que sonha com as eleições de 2026 em retornar ao poder Eduardo Cunha tende a ser aí candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo novamente e ele quer retornar ao poder e ele é um dos que ficam ali nos ouvidos de Arthur Lira para que um pacote de maldade seja lançado contra o governo mas a gente tem que tomar cuidado com esses pacotes se esses pacotes eles são de cunhos culturais ou se esses pacotes tendem também a trazer grandes prejuízos em termos econômicos para o país é óbvio que a gente tem que tomar cuidado também porque quando a gente fala sobre algo cultural ou algo voltado à individualidade de qualquer um não se cabe a um congresso decidir por maioria o que cada um tende a fazer ou não da sua vida aqui embaixo então essas derrotas do governo elas podem respingar aqui diretamente sobre nós eleitores só para se dar um exemplo nessa semana o presidente da câmara ele tentou impor junto à câmara dos deputados a votação de um projeto de lei que visa assustar a portaria do ministério do trabalho que garante a igualdade salarial para as mulheres vejam onde o presidente da câmara quer mexer então é por isso que nós temos que acompanhar diariamente o que essa relação entre eles tendem a causar a nós brasileiros e é por isso que é importante a gente acompanhar a política porque não é possível que uma maioria de homens decidam que a mulher tem que ganhar menos que o homem quem disse que um tem menos relevância que o outro quem quer impor isso então nós não podemos deixar que brigas internas brigas políticas respinguem na sociedade Rodrigo e para a semana que vem o que você traz aqui no do Vale Notícias para a próxima semana nós vamos continuar acompanhando aí como vem as relações entre Planalto e Arthur Lira muito obrigada Rodrigo e antes de encerrar o Thiago Ferraz já está chegando aqui com o Balcão de Emprego mais um recadinho especial para vocês aí de casa semana que vem não tem do Vale Notícias por um motivo muito especial estaremos em Cerqueiras César cidade da Andressa Muzoni para um evento especial né Andressa é isso mesmo Caio vai ter aí o Cerca Rock mais uma edição desse grande evento que irá trazer grandes nomes da música do rock nacional Caio isso aí pessoal você não pode perder na sexta e no sábado tá transmissão ao vivo na do Vale TV no Facebook e no Youtube tem muita entrevista tem muita música boa tem exclusividade para vocês batidores ali desse universo tão legal não pode perder né não perde não agora vamos com Balcão de Empregos bem-vindo Thiago Oi Caio Oi Caio Oi Andressa Oi pra você que está em busca de oportunidades está começando mais um Balcão de Empregos onde eu trago pra vocês as principais oportunidades aqui pra cidade de Avaré as vagas estão disponíveis no CATE que é o órgão que faz a ponte entre empresas e pessoas que estão em busca de emprego confira as vagas agora vaga para vendedor externo na área comercial de alimentos é necessário ter experiência profissional e também ter veículo próprio e realizar viagens vaga para operador de telemarketing requisitos de ter ensino médio completo idade acima de 17 anos colhedor de caqui e serviços gerais na função de colher e selecionar as melhores frutas das árvores com critérios de qualidade operador de empilhadeira requisitos de ter ensino médio completo e experiência na área obrigatório ter CNH com categoria D auxiliar administrativo contábil ensino médio completo conhecimento ou noções de contabilidade de processos administrativos de empresas vaga para auxiliar de limpeza para o sexo feminino a partir de 18 anos é necessário ter experiência para atuar na função de limpeza residencial e também empresarial vaga para jovem aprendiz na área de social media idade a partir de 16 anos e estar cursando o ensino médio vaga para ajudante de carga e descarga atendimento ao cliente emissão de notas fiscais carga e descarga de produtos é necessário fazer viagens em horário comercial as vagas estão sujeitas a alterações sem qualquer aviso prévio o candidato deverá comparecer ao CATE situado na casa do cidadão para entregar o currículo atualizado lembrando que o CATE de Avaré funciona de segunda a sexta-feira das oito da manhã até as quatro e meia da tarde e para mais informações os telefones estão aparecendo aqui embaixo até a próxima e para você candidato uma boa sorte muito obrigado Thiago obrigada Thiago antes do Vale Notícias acabar vamos aí conversar com você nosso telespectador olha só aqui embaixo está o nosso WhatsApp para você mandar pautas para a gente mandar reclamação notícia a gente vai até você né Caio? qualquer sugestão estamos de olho em você viu pessoal muito obrigado pela audiência muito obrigado pela companhia durante a semana lembrando semana que vem entra no Facebook entra no YouTube estaremos lá no Cerca Rock é isso? Cerca Rock não perde não tchau tchau pessoal tchau 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 tchau